Música Calma aí galera, liberou ainda não, eu vi, ele liberou e eu não vi Ah, não é possível que o cara vai morrer ali, mano Ah, ele virou pra dar skill, mano, em vez de andar reto, trollzinho Olha, tá vendo esse lagzinho, galera? Tá vendo que ele tá dando uma... Parece que ele tá cagado, o personagem O lagzinho do Jukes, você falou? Mano, o do Jukes é mais intenso, porque ele trava muito, ele é por pouco tempo Ó a janela, hein galera, esse aqui é janela, eu poderia estar farmando minha jungle, mas eu encontrei uma janela Dá pra base aí, boidão Parece que tipo assim, esse lagzinho, parece que a família tá usando o Wi-Fi da casa e tá pesado, tá ligado? Pra carregar as coisas Mano, eu tinha que matar esse Malphite antes que ele pegue nível 6, hein Tem um hide aqui, ó Ah, IEF, mano Não na moita? É, não na moita, tá aqui Caramba, mano, boa, boa, boa visão sua, véi Ai, mano, o Malphite andou pra cima, ele fez certo, véi Ele não vai morrer, vocês botam a fé, galera? Boa Você bota aqui, Nath? Não bota Bota, pai, bota, bota, bota Não bota, não bota, nível 5 ali Tá, pelo menos esforçamos o cara a ficar aqui, né Me ajuda, Maqui Talvez, mano Talvez, é o caralho, tá achando que eu vou deixar mal com o Renatinho? Caralho, boa, mano, nunca me deixou, velho, na moral, Marquinhos Vou mandar 80 sub no seu live agora, mano Obrigado, velho Pop de sum pro Renatinho, viu, família? Mentira, mentira, mentira Caralho, boa, velho Agora, qual que é a chance do Nunu vir com uma bola imensa na nossa cabeça aqui? Muito alta Sabe o que que me salvou, galera? O smite no minion, bota fé? O smite no minion, não, por causa da runa caça vorazes, mano Ele me salvou, velho Que loucura, né, velho? E o Nunu, como ele ficou top, frisando a wait Pagando de gostosinho, de cachorrinho Isso atrasou o recaldele Atrasando o recaldele, ele não conseguiu acompanhar a mid Mais uma vez você foi Eloy, hein, mano Valeu, Renatinho Você tem alguma pequena info do Nunu, mano? Mano, ou ele tá nos galos, ou ele tá nos lovos Mano, o cara quer que nós dive o Malphite, velho Calma aí, fio Peraí, tá no lovo, então Acho que é melhor eu dar B, mano Do que fazer playzinha Mas falta pouco tempo o meu item, mano Pode falar Tem, mano, fica passando vontade não, mano Tá bom, tirar um monte do Malphite aqui Já tá beautiful Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Pode vir, doidão Agora você sustenta a boa Corre não, vai, amigão É seu, é seu, Renatinho Não, é nosso, é nosso Ah, velho Você tem que acertar, você tem que acertar, mano Não, não bota pra isso não, mano Cuida do seu jogo aí, cara Vem, vem, vem Desenima não, desenima não Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Ah lá Tô botando pressão em mim Vai usar, ah lá, eu tô aqui Ah, é no time range Vai, gente, mata ele Meu Deus, eu tô tentando voltar no time range A gente faz algo aqui? Vou pagar de gatinho Se liga Tô olhando, tô olhando As oito, rapaz Ui, esse dia aqui, Marquinhos Muito louco, muito louco Deixei parado, deixei parado pra você, meu brother Obrigado, obrigado, pô Não luta sem ult Eu vou, viu Eu quero avisar que eu vou Você quer avisar? Vambora, então Mano, esse lag tá foda Mas pelo menos eu matei o cara Tá estranho jogar, véi Mas ainda bem que eu não cancelei os auto-attaque, tá ligado? O Nunu tá lá no pitch já fazendo Cheguei, cheguei Vamos bater nele Mano, eu controlo até aqui, véi Nossa Marquinhos, só vai Tá sem flash, Jim Ai, mano, ela tacou certinho Não é possível que eu vou morrer pro Ignite, mano Tá, foi bom Foi bom pra vocês, tá ligado? Pra mim não foi Porque eu morri com a jungle inteira up Mas se foi bom pro meu time, tá tudo bem Se você quiser levar a torre aí Sinta-se à vontade, meu príncipe Cheguei, cheguei, cheguei Senna, sem flash? Sem flash Ah, tem um ar onde eu tô Vem, vem, vem Desanima não Desanima de mim não Bora Ah, que é isso aqui, Nunu Pô, não faz essas brincadeiras não, pô Vou ficar no cantinho aqui Ah Vai, dá dano Ah, fiquei no cantinho Bora, 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 bora Puta que pariu, Yumi Caralho, e muito no cantinho, mano Caralho, Yumi God, véi Salvo o rolê E no limite do cantinho, velho A dúvida é, mano Eu vou morrer pra Zoe aqui, sim ou não Nossa Entra nele, gatinho Meu Deus Sabe demais, Marquinha, acho que você pediu Sério, véi? Sabe isso, mano, é Não, ele sai ao vivo, o Milde, ele não é tão bobo assim, não Ele só tem cara Eu não digo mesmo a dela Vai Nossa, eu ia tomar uma pedrada no corpo Eu nem vi, velho Ixi, cadê a voz? Bora Cadê a Yumi entrando em mim? Foi boa, foi boa, a intenção foi boa Nt, 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 Nt Nt, 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 Nt Vai estar certo Oba Nossa, Marquinha Agora correu longe, hein, mano Ah, mano, era um ataque QR Aí eu ia voltar lá atrás, arrebentar isso junto com o Renatinho aqui agora, ó Caralho, mas eu tomei muito dano, mano Tá ligado que é nosso, né, Marquinha? É impossível você não roubar isso daí Acho que você zicou, mano Mano, é no NU, fi É no NU, é no NU Não sei se você tá errado Mano, é eu e você, fi Não é qualquer um, não Marquinha, vou voltar com o 3k, tu entra, rouba Não, 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 não Aí vai, Marquinha Falei, porra, é nóis, Marquinha Caralho Mano, ainda bem que eu só esvartei Nossa, eu babei Ih, deu quase não, é brincando Duvindo que eu só, tá ligado, mano Escutei o Renatinho, mano Ele foi miguhando Renatinho foi miguhando Só agradece a Brabinha Quase matamos todo mundo Aí eu lutei porque eu fiquei com medo de tomar uma bala, mano Igual foi daquela vez Esse dia é brincante, cara Ele é da hora, esse menino aí Corre, velho Tup Tup, tup Ai, gente, faz as graças aí Agora tem uma ilhume dentro de mim, mano Vou deixar o Varus morrer, mano Só de 12 Nossa, esse Varus Dei meu dano aí Morri de uma forma meio estranha ali Mas tá bom É É, tá bom Mano, os caras estão até agora se xingando, mano Que isso, velho Não dou conta desses caras não, velho Não dá, não dá, não dá Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri